Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como importar um web service e nós vamos ler os sites e eu vou mostrar isso aí. Eu estou aqui no web 22 e eu tenho aqui minha página e eu tenho aqui web service, botão direito, clicar utilizo web service, próximo, coloquei aqui o caminho, agora eu vou clicar no próximo, aqui ele está avisando que importou e aqui está meu web service com lista sites e testes conexão. Vou criar um novo site, eu vou escolher aqui o baseado no atendimento, o nome vai ser site útil busca web service, vamos agora criar uma table, ele vai ser para programação, aqui vou deixar escolhido a JAX, vamos para frente, ela vai conter três colunas, sendo que a primeira vai ser o ID, a segunda título e a terceira link. O nome da tabela será table site web service, eu vou criar um EDT texto e ele vai se chamar retorno xml. Agora nós vamos vir aqui nas procídios locais do site e vamos criar uma nova procídio. O nome será busca site web service, sai retorno xml igual matos if web service ponto, lista site e dá um enter. Aqui ele vai retornar o xml da relação de site, eu vou clicar aqui no meu site, então aqui eu tenho busca site web service, aquele comando vai fazer ele retornar isso aqui ó, ok? Na próxima aula a gente vai pegar o que ele retornou e vamos colocar aqui nessa tabela aqui daí. Se vocês gostaram da dica de hoje do web service, clique no joinha e se você não é assinante, assine o canal. É isso aí pessoal, até mais.